Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 2 de setembro de 2024 e hoje nós não estamos gravando ao vivo, porque nesse momento, às 8h30 de segunda, eu estarei viajando. Então, estou gravando aqui, agora são meio-dia e 22 desse dia 2, vou deixar pré-gravado e vai ao ar no nosso horário de costume. Então, infelizmente, nós não vamos poder debater as observações que vocês fazem nos comentários, que é a parte mais interessante da nossa conversa, mas eu prometo que segunda-feira que vem nós estaremos de volta no mesmo horário para a nossa conversa habitual. Já peço a vocês que deixem seu like e compartilhem esse vídeo, especialmente nesse momento em que o assunto, o primeiro assunto que eu vou tratar rapidamente aqui, em que o Twitter está bloqueado no Brasil. Eu tinha, eu tenho, não sei, 41 mil seguidores no Twitter e era a principal ferramenta que eu utilizava para divulgar o meu trabalho. Então, dessa forma, eu não vou poder divulgar no Twitter. Então, peço o apoio de vocês com mais empenho para que esse nosso vídeo chegue a mais pessoas. Indo agora ao assunto, né? Então, como vocês sabem, 22 milhões de pessoas não podem acessar o Twitter no Brasil, tendo em vista a ordem que o ministro Alexandre de Moraes deu de bloqueio da rede social, em razão do descumprimento da rede das leis brasileiras, no sentido de não colocar um representante da empresa no Brasil para que ele possa ser citado em relação à disputa judicial que está em curso entre a justiça e o Twitter. Eu não vou entrar em Twitter, não, X, o novo nome da empresa. Eu não vou entrar em considerações jurídicas, não sou especialista, eu tenho certeza que as leis brasileiras têm que ser cumpridas por todas as empresas, isso aí não há nenhuma questão, não há nenhuma dúvida, né? Mas eu também tenho certeza que essa decisão é desproporcional, na medida em que ela impede o acesso de pessoas como eu, e milhões de outras pessoas que usam essa ferramenta para o trabalho. Então, eu acompanho a Conjuntura Internacional seguindo perfis relevantes do Twitter em todo o mundo, né? Perfis de jornais, de revistas, de think tanks, de centros de estudo geopolítico. E a ferramenta, o X, permite de maneira muito prática que eu tenha acesso a tudo isso. Agora tem que pesquisar, essas redes internacionais não migraram para nenhum outro lugar, né? Só quem está migrando para o Threads, para o, sei lá, o Ocean, Ocean não sei o quê, Blue Ocean, não sei, Blue Sky, para essas outras ferramentas são os brasileiros. Os estrangeiros continuam tweetando. Então, a gente fica prejudicado. É bastante prejudicado. Então, eu tenho certeza absoluta que havia outras formas da justiça se fazer cumprir que não prejudicassem 22 milhões de pessoas, que não tem nada a ver com isso. Então, aqui fica o meu desapontamento com essa situação e o meu desabafo. na medida em que eu me sinto injustiçado, me sinto prejudicado no meu trabalho, nos meus estudos, inclusive no meu estudo doutorado, que eu uso a ferramenta, uso o Twitter também como ferramenta. É, nessa... E agora, isso não pode ser feito, né? Então, vamos em frente para os assuntos da semana. A guerra na faixa de Gaza. Então, já chegamos a 332 dias de guerra na faixa de Gaza. Ontem, foram encontrados seis corpos de sequestrados, reféns israelenses mantidos pelo Hamas. Essas pessoas foram mortas com tiros na cabeça há pouco tempo, segundo a perícia, há cerca de 72 horas. Então, 72 horas antes de terem sido encontradas. Ou seja, muito triste. E isso causou protestos e uma greve geral, que está em curso hoje, lá em Israel. Em protesto contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que nós já conversamos várias vezes aqui nos nossos encontros de segunda-feira. Sofre bastante oposição, já sofria bastante oposição em Israel. E agora, grande parte da população enxerga no Netanyahu um opositor de um acordo de paz que pudesse levar ao retorno dos reféns às suas casas. A população de Israel não está errada nesse sentido, as pessoas que pensam isso não estão erradas nesse sentido. Há pessoas no próprio governo israelense que dizem que o primeiro-ministro Netanyahu não quer chegar a esse acordo, porque ele colocou como objetivo uma vitória completa sobre o Hamas. ele acha que, alcançando esse objetivo, ele tem continuidade política, ele pode chegar lá na frente e se manter no poder. E, infelizmente, mesmo que as vidas dos reféns tenham que ser sacrificadas. E, por outro lado, o Hamas também não tem nenhum objetivo de chegar à paz, ou o Hamas não está nem um pouco preocupado com a vida dos palestinos. Para o Hamas, o maior interesse é que essa guerra escalasse, se tornasse um conflito regional, porque, talvez, assim, o Hamas alcançasse seus objetivos de destruir Israel, o que também é pouquíssimo provável, um conflito regional, porque o Israel teria o apoio decisivo dos Estados Unidos. Então, a verdade é que nem o governo Netanyahu, nem o Hamas querem chegar a esse acordo de paz, e é por isso que não se chegou a esse acordo de paz até hoje. A população israelense, de uma maneira geral, já está cansada e começa a protestar com mais intensidade. Vamos ver como é que esses protestos vão se desenrolar, se isso vai ter alguma consequência política para o primeiro-ministro Netanyahu. Bom, além de todo o sofrimento que já existe, causado pela guerra, a poliomielite voltou à faixa de Gaza, não havia casos dessa doença há 25 anos, em razão disso houve uma movimentação da ONU, uma movimentação das autoridades do Hamas e da faixa de Gaza, e também de Israel, no sentido de fazer pausas nos combates no último domingo, para que as crianças da faixa de Gaza fossem vacinadas, então cerca de 640 mil crianças foram vacinadas, ou se esperavam que fossem vacinadas ontem, numa campanha contra a poliomielite, tentando segurar esse ressurgimento dessa terrível doença lá entre a população palestina. A candidata Kamala Harris declarou em entrevista à CNN que não vai negar a arma dos Estados Unidos a Israel, então a Kamala está reafirmando que vai manter a política do presidente Biden em relação ao conflito na faixa de Gaza, ao apoio norte-americano a Israel, e isso não causa surpresa, nós já conversamos sobre isso, eu escrevi sobre isso na minha coluna da semana passada na Gazeta do Povo, em relação a Israel, embora Kamala não simpatize nem um pouco com Netanyahu, embora Kamala tenha posturas mais simpáticas à oposição israelense, se os Estados Unidos vão continuar apoiando seu maior aliado no Oriente Médio, quer vença Kamala, quer vença o Trump, não haverá nenhuma modificação substantiva no apoio norte-americano a Israel, qualquer dos dois candidatos vença a próxima eleição nos Estados Unidos. Bom, vamos falar agora da guerra da Ucrânia, a guerra da Ucrânia chega a 922 dias, e semana passada a Ucrânia lançou um dos maiores ataques contra a Rússia desde o início da guerra, lançou na verdade o maior ataque contra a Rússia, ataque em profundidade, com mais de uma centena de drones de fabricação ucraniana, atingindo alvos em profundidade na Rússia, especialmente alvos relacionados à produção de petróleo, à produção de gás natural, tentando infligir perdas ao maior ativo econômico russo, que é a exportação desses hidrocarbonetos. Em resposta, a Rússia também fez os mais intensos ataques às grandes cidades ucranianas desde o início da guerra, com bombardeios incessantes a Kiev, a Kharkiv, a outras grandes cidades ucranianas, com os alvos dos russos foram principalmente alvos relacionados à produção de energia elétrica, então geração e transmissão de energia elétrica. Com isso, a Ucrânia vem enfrentando fortes apagões e persistentes apagões, a cidade de Kiev chega a ter poucas horas de energia elétrica por dia, e com isso a Rússia afeta a produção industrial ucraniana, afeta todos os aspectos da economia ucraniana. Então a guerra na Ucrânia, a guerra entre Rússia e Ucrânia, continua uma guerra de alta intensidade. A Rússia continua pressionando fortemente a cidade de Pokrovsk, lá no Dombas, no leste da zona de ação, é uma cidade estrategicamente importante, porque ela é um ponto de entroncamento rodoferroviário, que abre prosseguimento para outras cidades da região do Dombas, para outras cidades da província de Donetsk. A população ucraniana já está saindo daquela região, fugindo daquela região com medo do avanço russo. Semana passada também caiu um KCF-16 da Ucrânia, justamente num desses dias em que estava havendo esse intenso ataque russo. Então um dos seis caças F-16 que chegaram à Ucrânia, tão aguardados, que vocês se lembram, várias vezes nós conversamos sobre isso aqui nos nossos programas, a Ucrânia esperou por mais de ano a chegada dessas aeronaves, e aparentemente a aeronave foi abatida por fogo amigo. Tudo indica que tenha sido fogo amigo, a própria antiaérea ucraniana teria abatido esse F-16, e houve a perda do piloto, um tenente coronel famoso lá, como um dos primeiros pilotos dos F-16 ucranianos. Se realmente foi isso, o fogo amigo, e tudo indica que foi, isso é uma coisa que acontece na guerra, a coordenação do espaço aéreo é dificílima, é uma coisa muito complexa, existem muitas aeronaves e drones voando ao mesmo tempo, drones e aeronaves amigas, drones e aeronaves inimigas, mísseis também nesse contexto, e a coordenação tem que ser muito bem feita. E provavelmente essa coordenação falhou, isso não é a primeira vez que isso acontece na guerra, e também não será a última. Só que o F-16 era um ativo muito importante, e o presidente Zelensky destituiu o chefe da Força Aérea, o comandante da Força Aérea ucraniana, imediatamente depois. E uma coisa que comprova, uma atitude que comprova, ou indica, comprova não, indica, que realmente deve ter sido o fogo amigo que levou a escassa a ser abatido. Uma outra notícia interessante relacionada à guerra da Ucrânia, é que paramilitares russos que estavam lá em Burkina Faso, ou seja, mercenários, não do grupo Wagner, mas de um grupo como o grupo Wagner, que atuavam em Burkina Faso, estão abandonando Burkina Faso, vocês veem aí na seta no mapa a região de Burkina Faso na África, para voltar à Rússia para combater na região de Kursk. Então aquele ataque que a Ucrânia fez à Kursk no dia 6 de agosto, continua, no próximo dia 6 vai completar um mês, em que o território russo na região de Kursk encontra-se invadido por tropas ucranianas, e a prova de que não está tão fácil assim encontrar tropas para combater numa frente tão ampla da guerra, com tanta intensidade, é esse retorno, essa retirada de tropas lá da África para irem para a região de Kursk. Burkina Faso é comandado por uma junta militar, desde um golpe que houve aí, 22 ou 23, não lembro exatamente quando, juntamente com o Mali, com o Níger, são três países do Sahel africano comandados por governos militares, são três ex-colônias francesas que após os governos militares assumirem, expulsaram os franceses, diminuíram bastante as relações com os franceses, e com isso foi aberto espaço para uma presença russa cada vez maior nesses países, e essa presença russa consubstanciada pelos grupos paramilitares, pelos grupos Wagner e Correlatos. Então são esses que estão atuando aí nessa região. O chanceler ucraniano disse que o maior problema da Ucrânia é o medo dos aliados da escalada da guerra, e a Rússia diz aos Estados Unidos que a terceira guerra mundial não será restrita à Europa. Ao mesmo tempo, a Rússia também vaza uma informação de que vai rever a sua estratégia nuclear. A revisão dessa estratégia nuclear, ela se especula, ninguém sabe exatamente o que poderia ser escrito lá, mas se especula que a Rússia poderia mudar a estratégia, que atualmente prevê o uso de armas nucleares somente num contra-ataque, ou seja, que a Rússia não seria a primeira a usar armas nucleares, mas sim faria um contra-ataque nuclear, mudando, poderia mudar então essa estratégia, para admitir um ataque preventivo, um primeiro ataque. Isso é mais uma movimentação ucraniana no sentido de dissuadir, no sentido de convencer os ocidentais, de que um maior engajamento ocidental na guerra da Ucrânia poderá levar a uma escalada da guerra. E esse é justamente o medo que o chancelero ucraniano diz que é o maior problema da guerra, que a dissuasão russa funciona em relação ao Ocidente. A Rússia, os Estados Unidos e os aliados não autorizaram até hoje o uso de mísseis ocidentais em profundidade no território russo, justamente com medo dessa escalada, e essa divulgação dessa mudança da estratégia nuclear é mais uma comunicação russa em direção ao Ocidente, no sentido de aumentar essa dissuasão, de manter a dissuasão, de convencer o Ocidente a continuar a não autorizar o uso dessas armas pela Ucrânia. Outro fato interessante dessa semana, o presidente Putin vai visitar a Mongólia, acho que amanhã, dia 3, e a Mongólia é um país que é signatário do Estatuto de Roma, logo é signatário do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional expediu o mandado de prisão em relação ao presidente Putin, por crime de guerra. Então o presidente Putin é procurado pelo Tribunal Penal Internacional. E, teoricamente, todos os países signatários do tribunal deveriam cumprir esse mandado. Então, se o presidente Putin fosse a Mongólia, fosse a Mongólia, pelo tratado, a Mongólia que é signatária deveria prender o presidente Putin e entregar ao Tribunal Penal Internacional. Se o presidente Putin vai à Mongólia, e ele vai, é porque ele tem certeza absoluta, recebeu as garantias do governo mongol de que isso não vai acontecer, evidentemente. E eu acho que não vai acontecer nada, evidentemente que a Mongólia não vai prender o presidente Putin e enviá-lo ao Tribunal Penal Internacional. Mas isso mostra duas coisas. Primeiro, mostra que ainda há um certo constrangimento, que o Tribunal Penal Internacional impõe, sim, um constrangimento e impõe uma limitação, uma movimentação das pessoas que são condenadas ou procuradas ou que têm um mandado de prisão contra elas no tribunal. Por exemplo, o Brasil vai sediar a cúpula dos BRICS ano que vem e o presidente Putin não vai poder vir ao Brasil, porque eu tenho certeza que se o presidente Putin vier ao Brasil, algum juiz desse país, algum juiz federal, desses milhares de juízes que existem, devem expedir uma mandada de prisão. Se ele seria preso ou não, isso é uma outra conversa, mas iria criar um enorme constrangimento. Então ele não virá ao Brasil, certamente não virá. Então o tribunal cria, sim, um constrangimento. Não é verdade que ele seja completamente ineficiente. Mas ele, na prática, não consegue exercer o seu mandato. Então isso mostra também, por outro lado, que os mandatos, que os organismos internacionais, que os regimes, que os tratados, nesses momentos de crise, eles perdem muito a sua eficácia, e é o que nós estamos vendo, com a ida do presidente Putin efetiva a um país signatário do tribunal, que não vai signatário do Estatuto de Roma, e que não vai prender o presidente Putin. Bem, a outra notícia é que a invasão ucraniana de Kursk preocupa 91% dos russos. Isso mostra que um dos objetivos políticos da invasão de Kursk pela Ucrânia foi atingido, que é mostrar à população russa que a guerra pode, sim, chegar à Rússia, mostrar à população russa que não se trata apenas de uma operação militar especial, sem nenhum efeito feito em outro país, sem nenhum efeito em relação à população russa, propriamente dita. E o Zelensky diz que vai apresentar um plano ao presidente Biden para acabar com a guerra da Ucrânia. A invasão de Kursk também tem como objetivo criar uma moeda de troca para a Ucrânia em relação ao eventual acordo de paz. Até o dia 6 de agosto passado, a Ucrânia não tinha nenhuma moeda de troca. Então, a Ucrânia estava em uma posição completamente desfavorável em uma eventual negociação de paz. Ela não tinha nada para trocar com a Rússia por nenhum território. Agora ela tem. Kursk, é suficiente? Provavelmente não é suficiente. E, por outro lado, a Rússia, nesse momento em que ela está com o território invadido, ela não vai sentar em uma mesa de negociações justamente porque ela não vai querer ser objeto desse tipo de barganha com os ucranianos. Então, por isso que agora o presidente Zelensky pressiona por um acordo de paz, porque agora ele tem algo para barganhar. Mas só que agora eu acho muito difícil que a Rússia concorde em se sentar na mesa de negociações. A Venezuela continua em crise. Então, depois que o Supremo Tribunal da Venezuela deu por encerrada a eleição, disse que o Maduro tinha ganhado, que não ia apresentar ata nenhuma de apuração, a crise continua se estendendo. O candidato da oposição, Edmundo Gonzales, está ameaçado de prisão. O cerco à imprensa continua muito forte e a Venezuela continua numa situação caótica, sofreu aí no fim de semana apagões na sua rede de energia elétrica. O Maduro já atribuiu isso à sabotagem. Eu não acredito que seja sabotagem, eu acredito que isso é fruto da incompetência, da completa sucate... Incompetência das administrações das empresas públicas venezuelanas, corrupção, sucateamento das empresas, que tem levado a uma piora sensível na infraestrutura do país. O presidente do Brasil, juntamente com o presidente da Colômbia, dizem que não aceitam essa vitória do Maduro, também não aceitam a vitória da oposição, e querem ver as atas. O fato é que essa exigência para ver as atas não vai ser cumprida. Enquanto o Brasil fica falando isso, o Maduro vai ganhando tempo. Essa é a verdade. Ele não vai apresentar as atas, vai chegar o ano que vem, ele vai continuar o mandato, e até quando nós vamos dizer que vamos ficar esperando as atas? Então é uma posição que não tem contribuído para a solução da crise. No dia 15 de abril do ano passado, se iniciou a guerra civil no Sudão, que agora completou semana passada 500 dias, né? Uma situação terrível no Sudão, uma guerra civil que já levou à morte direta de, estima-se, 150 mil pessoas, já levou a 10 milhões de pessoas serem deslocadas das suas casas, dessas 10 milhões, cerca de 2 milhões fugiram do país, 245 cidades e vilas completamente arrasadas, a capital, Cartoon, seriamente afetada pela guerra, infraestrutura de Cartoon, seriamente afetada pela guerra, e uma fome muito grande, já afetando a população civil. Aliada a essa questão da guerra, tem a questão das mudanças climáticas, uma forte inundação, muitas chuvas torrenciais, inundações no Sudão, levaram ao rompimento de uma barragem na cidade de Porto do Sudão, lá no litoral do Mar Vermelho, e Porto do Sudão, que é uma espécie de capital informal do país, depois que Cartoon foi praticamente arrasada pela guerra, e essa barragem, que é uma barragem importante, se rompeu, 50 mil pessoas ficaram desabrigadas, foram afetadas pela enxurrada, e a fonte de água doce, lá na região de Porto do Sudão, se perdeu, porque a barragem foi destruída. Então, uma situação caótica, de muita fome, a ONU decretou região de fome num campo de refugiados, lá em Darfur, na cidade de Al-Facher, onde estão 1,8 milhões de pessoas nesse campo de refugiados, desde que a ONU criou essa metodologia para designar uma área como uma área de fome, há 20 anos atrás, essa é somente a terceira vez que uma área é decretada como uma área de fome, e a própria ONU reconhece que existem outras 14 áreas no Sudão que eles não têm dados para poder usar a metodologia, mas que provavelmente também são áreas de fome. Então, se estima aí os organismos como Médicos Sem Fronteira, a própria ONU, esse pessoal que apoia as pessoas que estão passando fome no Sudão, de que se nada for feito, podemos chegar a uma cifra inacreditável de 2,5 milhões de pessoas morrerem de fome até o final do ano no Sudão, o que é uma tragédia, evidentemente. Uma tragédia em que a ONU é incapaz de fazer qualquer coisa, em que a União Africana é incapaz de fazer qualquer coisa, em que a sociedade internacional assiste sem reação a esse sofrimento todo da população sudanesa, o que é uma tragédia. Eu escrevi sobre isso na coluna da Gazeta do Povo, se vocês puderem acessar lá na sessão Vozes da Gazeta do Povo, puderem comentar, reagirem lá à publicação, a pessoa pode manifestar se está feliz, está triste, se concorda ou não concorda com aquilo. Por favor, façam isso que vocês vão estar contribuindo aí com o meu trabalho. A relação é entre os Estados Unidos e China, então o secretário, o assessor para assuntos de defesa dos Estados Unidos, o conselheiro de assuntos de defesa dos Estados Unidos viajou à China, se encontrou com o presidente Xi Jinping, se encontrou com o chanceler, se encontrou com o 02 da Comissão Central Militar, tentando melhorar as relações entre Estados Unidos e China, tentando criar canais de comunicação confiáveis, para que crises sejam evitadas, tentando se aproximar os dois países. Só que, ao mesmo tempo, o comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, o almirante Paparo, deu uma declaração dizendo que os Estados Unidos poderiam, sim, dentro do contexto do acordo militar que existe entre Filipinas e Estados Unidos, escoltar os barcos filipinos em suas missões de suprimento àqueles postos avançados, naqueles postos filipinos que ficam naqueles atóis, naqueles recifes, naquelas ilhotas, e que têm sido impedidos pelos navios da guarda costeira chinesa de levarem esses suprimentos. Então, essas escaramuças entre navios chineses e navios filipinos têm acontecido com muita frequência lá no Mato Sul da China e elevado bastante a tensão entre os dois países. Então, é uma situação grave lá no Mato Sul da China em que os Estados Unidos, se os Estados Unidos entrarem nessa confusão, vai agravar ainda mais. Pequim respondeu a isso dizendo que a interferência norte-americana seria como abrir a caixa de Pandora, dizendo que todos os... a caixa de Pandora, vocês sabem da mitologia, que abriu a caixa de uma Pandora e saíram de lá todos os males. Então, a China é muito incomodada com o apoio dos Estados Unidos e das Filipinas nessa situação. Outro assunto, o enriquecimento de urânio do Irã continua, então a Agência Internacional de Energia Atômica esteve lá, divulgou um relatório dizendo que o Irã já tem 165 quilos de urânio enriquecido a 60%, para a fabricação da bomba atômica o grau de enriquecimento é 90%, mas chegar de 60 para 90 segundos especialistas não é difícil, e esses 165 quilos já seriam suficientes teoricamente para a produção de quatro bombas nucleares. Então, é uma questão muito grave essa caminhada do Irã em direção à bomba nuclear, evidentemente que Estados Unidos e Israel estão prestando muita atenção nisso e qualquer possibilidade de efetivamente o Irã chegar a possuir a arma atômica vai causar uma guerra, um conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, eu não tenho nenhuma dúvida disso, então é uma situação bastante grave. Outra notícia, a Índia comissionou o seu segundo submarino nuclear, submarino de propulsão nuclear, mas também submarino que pode levar mísseis balísticos, mísseis com capacidade de transportar uma ogiva nuclear. Então, isso mostra que a Índia é uma potência militar, é uma potência econômica emergente, é uma potência que rivaliza com a China no sul da Ásia, rivaliza com a China no Oceano Índico e por isso a Índia é cortejada pelos Estados Unidos, a Índia participa do chamado Quad junto com os Estados Unidos, Austrália e Japão e Estados Unidos para conter a China, mas a Índia também é cortejada pela Rússia e a Índia e a China estão juntos no BRICS, então todo mundo disputa a amizade da Índia como uma potência muito importante nessa emergência de novos polos de poder que caracteriza essa nova ordem internacional que vem sendo criada e que tanta instabilidade tem causado ao mundo atualmente. Então a manchete por último ali mais embaixo o segundo submarino de mísseis nucleares da Índia deve ser usado com responsabilidade esse é o título de uma coluna do jornal chinês Global Times repercutindo que a preocupação chinesa com esse submarino nuclear indiano. Bom, os BRICS vão fazer uma cúpula na cidade Kazan na Rússia se não me engano em outubro ainda esse ano acho que é em outubro e aparece aí a notícia que Rússia e China gostariam de indicar países para serem recebidos acolhidos como parceiros dos BRICS não para entrarem efetivamente mas para ganharem um status de parceiro e entre esses países está a Venezuela está a Nicarágua está Cuba e isso causa um constrangimento ao Brasil evidentemente porque o Brasil ainda é o único membro dos BRICS que está aqui no hemisfero ocidental e um bloco que já tem Rússia China e Irã três inimigos dos Estados Unidos receber Venezuela e Nicarágua os maiores os países mais adversos aos Estados Unidos junto com Cuba aqui na América Latina é uma clara provocação aos Estados Unidos e é uma clara é um claro posicionamento dos BRICS como um bloco geopolítico antagônico aos Estados Unidos é claro que o Brasil deve ter boas relações com a China o Brasil a China é nosso maior parceiro comercial não há nenhum problema em ter relações com a China assim como nós também devemos ter relações com os Estados Unidos nós temos relação os Estados Unidos é um parceiro econômico importantíssimo um parceiro comercial importantíssimo e é um aliado histórico o Brasil combateu ao lado dos Estados Unidos na segunda guerra mundial os nossos valores são valores ocidentais não podemos negar isso então você o Brasil na verdade aceitar que os BRICS se tornem um grupo geopolítico antagônico aos Estados Unidos não é do interesse do Brasil evidentemente que isso não é do interesse nacional e então o Brasil a diplomacia brasileira vai ter que atuar com sobriedade com sabedoria com esperteza para evitar que isso aconteça talvez a Índia seja um bom aliado nesse momento e ali vocês tem ali embaixo uma série de países que estão nessa lista então vocês veem a Argélia Azerbaijão então tem Cuba Eritregui Equatorial Cazaquistão Belarussa aquele aliado da Rússia lá na guerra Sudão do Sul Palestina então isso tem que ser visto o Brasil tem que estar muito atento a isso e defender os interesses brasileiros nessa circunstância a última notícia que eu separei aí Alemanha endurece leis de imigração após atentado cometido por homem sírio então as leis anti-imigração tem aumentado na Alemanha temos uma notícia desse fim de semana que as eleições lá na Saxônia em outro estado ali no leste alemão houve uma vitória da direita de conservadores mas na Saxônia os conservadores ficaram em primeiro e aquele partido mais à direita eu não lembro exatamente o nome do partido agora ficaram em segundo lugar e no outro estado eles ficaram em primeiro lugar ou seja um primeiro êxito desses partidos da extrema direita alemã em muito tempo então esses partidos vêm com uma política vêm com uma postura muito anti-imigração então esse sentimento tem crescido na Alemanha e tem crescido também em outros estados europeus bem pessoal então era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje é um prazer como sempre ter essa conversa espero espero não semana que vem estaremos novamente ao vivo muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente por favor deixem seu like por favor compartilhem esse vídeo com seus amigos para que essa nossa notícia chegue a mais gente especialmente nesse momento em que eu não tenho o twitter para fazer a divulgação dos meus vídeos tá bem pessoal então que nossos tribos se choquem em cavalgadas futuras pois assim estará selada para sempre a nossa amizade até a próxima pessoal tchau